Vem ele que já esteve aqui lançando sua música, voltou essa semana, Nego Balci Ah essa música esteve dentro dos caminhão, tava indo pra Nova Friburgo, tá ligado? Tipo assim ó No silêncio da noite o medo se esconde Sombros dançam na minha mente, ilusões que me consomem Pensamento que vagueia na escureda ao sem fim Um suspiro no ar, ecoando é assim Mistérios da mente, secretos do coração A música que toca e mexe com a razão Sons que ecoam, na alma ressoam Uma viagem no interior, onde os sentimentos se atordoam No pulsar das batidas, bati no meu peito Pensamentos obscuros, desafiam o conceito Uma melodia enigmática, que invade a mente Desperta emoções profundas, como um raio na corrente Corrente Mistérios da mente, segredos do coração A música que toca, mexe com a razão Sons que ecoam, na alma ressoam Uma viagem no interior, onde os sentimentos se atordoam Mistérios da mente, segredos do coração A música que toca, mexe com a razão Sons que ecoam, na alma ressoam Uma viagem no interior, onde os sentimentos se atordoam Valeu, 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 valeu Aquele pique